Gente, presta atenção. Todo dia que eu sento pra trabalhar, pra estudar na minha escrivaninha, eu tenho companhia. Tá até dormindo em pé, encosta em mim e não sai do meu lado. Tá tudo bem aí, Jerominha? Tá tudo bem? O que foi? Desencostou? Tá sentadinha aí? Tá confortável aí? A outra lá. Tá confortável? O que você tá com esses olhão em mim? O que você tá me olhando? O que tá acontecendo? Por que você tem que ficar sentada aqui? Não cabe nem eu, você fica me espremendo. Por quê? Explica, o pessoal lá quer saber o que tá acontecendo. Por que você fica em cima de mim assim? Senta e fica com essa cara aí, ó. Me olhando, boca aberta. O que que foi? Por que que toda hora você vem sentar aqui e não tá nem te cabendo? Tua irmãzinha tá aí pro chão, mas você tem que ficar aqui. Encostada, me olhando como se eu fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu te amo, meu amor. Te amo. Você sabe que a mamãe te ama, né? Por isso que você fica aqui colada com a mamãe. Te amo.